Gino dos Teclados Aô, Brasil, e nessa música eu quero mandar um abraço especial Pra todos os produtores que já contratou Gino dos Teclados Obrigado! Tava pão demais Demais pra ser verdade Quando de repente o amor testou a gente E só fico saudade No meu coração Tanto amor pra dar Sem ninguém aqui Sem você pra amar Apaixonando eu vou seguir meu caminho Eu vou A esperança de te ver do meu lado Quem nessa vida não sofreu e não chorou De amor Será que amar alguém quando eu te amo é pecado? Apaixonando eu vou seguir meu caminho Eu vou Eu vou A esperança de te ver do meu lado Quem nessa vida não sofreu e não chorou De amor Será que amar alguém quando eu te amo é pecado? Tava pão demais Tava pão demais Demais pra ser verdade Quando de repente o amor testou a gente E só ficou saudade No meu coração No meu coração Tava pão demais Tava pão demais Tava pão demais Eu vou seguir meu caminho, eu vou, na esperança de te ver do meu lado Quem nessa vida não sofreu e não chorou de amor, será que amar alguém quando eu te amo é pecado? Apoixonando, vou seguir meu caminho, eu vou, na esperança de te ver do meu lado Quem nessa vida não sofreu e não chorou de amor, será que amar alguém quando eu te amo é pecado? Eu vou gastar real, eu vou gerar igual, eu vou passar, é na casa da sorte Eu vou gastar real, só com celebridade, mulher de luxo, nega, boa, de verdade, olha que eu vou gastar real Eu vou gerar igual, eu vou passar, é na casa da sorte Eu vou gastar real, só com celebridade, mulher de luxo, nega, boa, de verdade Tem Aguinalda, Juliana e Garalzinha, tem Patricinha, é só top de linha Sabor morango, tem melão e melancia, na casa da sorte vai rolar a putaria Tem empresário, jogador e deputado, na casa da sorte Piu, tá estourado, se é paparazzi, pode, voltará que tem Se não é piu, dá pisadinha, pra que vem, pra que vem Eu vou gastar real, eu vou gerar igual, eu vou passar, é na casa da sorte Eu vou gastar real, só com celebridade, mulher de luxo, nega, boa, de verdade Mas eu vou gastar real, eu vou gerar igual, eu vou passar, é na casa da sorte Eu vou gastar real, só com celebridade, mulher de luxo, nega, boa, de verdade Eu vou gastar real, só com celebridade, mulher de luxo, nega, boa, de verdade Eu vou gastar real, eu vou gerar igual, eu vou passar, é na casa da sorte Eu vou gastar real, só com celebridade, mulher de luxo, nega, boa, de verdade Olha que eu vou gastar real, eu vou gerar igual, eu vou passar, é na casa da sorte Eu vou gastar real, só com celebridade, mulher de luxo, nega, boa, de verdade Tem a guinalda, juliana e caralzinha, tem patricinha, é só toque de linha Sabor morando, tem melão e melancia, na casa da sorte vai rolar a putaria Tem empresário, jogador e deputado, na casa da sorte Piu, tá estourado, se não parar, se pode, voltará, que tem, se não é piu da pisadinha Pra que vem, pra que vem, eu vou gastar real, eu vou gerar igual, eu vou passar, é na casa da sorte Eu vou gastar real, só com celebridade, mulher de luxo, nega, boa, de verdade Mas eu vou gastar real, eu vou gerar igual, eu vou passar, é na casa da sorte Eu vou gastar real, só com celebridade, mulher de luxo, nega, boa, de verdade Alemão do forró, pra tocar o seu coração Se ela não quer mais saber de você Sai dessa coração, vem te me entender É melhor assim Se ela não quer mais saber de você O resto tanto faz Sai dessa coração, vem te me entender Se ela não te queres Múltiplos e razões Amores e paixões Mão e bem Como todas as estações Sai dessa coração Foi bem melhor assim Procura entender Procura entender Se ela não te queres Múltiplos e razões Amores e paixões Vão e bem Como todas as estações Se ela não quer mais saber de você Sai dessa coração, vem te me entender É melhor assim É melhor assim Se ela não quer mais saber de você O resto tanto faz Sai dessa coração, vem te me entender É melhor assim Procura entender Se ela não te queres Múltiplos e razões Amores e paixões Mão e bem Como todas as estações Sai dessa coração Foi bem melhor assim É melhor assim Procura entender Se ela não te queres Múltiplos e razões Amores e paixões Mão e bem Como todas as estações Mão e bem Como todas as estações Sai dessa coração Mão e bem Como todas as estações Mão e bem Como todas as estações Múltiplos e razões Múltiplos e razões Amores e paixões Mão e bem Como todas estas sons Casa comigo que eu te dou Casa comida e roupa lavada Eu paro de beber, de fumar E prometo não chegar de madrugada Casa comigo que eu te dou Casa comida e roupa lavada Eu paro de beber, de fumar E só contigo eu caio na balada Casa comigo que eu te dou Casa comida e roupa lavada Eu paro de beber, de fumar E prometo não chegar de madrugada Casa comigo que eu te dou Casa comida e roupa lavada Eu paro de beber, de fumar E só contigo eu caio na balada Demorou pra ter na minha vida Um grande amor assim Que sabe dar carinho e cuidar de mim Trouxe tanta paz pro meu coração Demorou, agora sou a vítima da sua teia Mas só uma alucinada que corre na veia Deu um tiro certo em minha solidão É isso aí moçado, o forrozinho tá gostoso demais Casa comigo que eu te dou Casa comida e roupa lavada Eu paro de beber, de fumar E prometo não chegar de madrugada Casa comigo que eu te dou Casa comida e roupa lavada Eu paro de beber, de fumar E só contigo eu caio na balada Eu paro de beber, de fumar E prometo não chegar de madrugada Casa comigo que eu te dou Casa comida e roupa lavada Eu paro de beber, de fumar E só contigo eu caio na balada Demorou pra ter na minha vida Um grande amor assim Que sabe dar carinho e cuidar de mim Trouxe tanta paz pro meu coração Demorou, agora sou a vítima da sua teia Mas só uma alucinada que corre na veia Deu um tiro certo em minha solidão Segura moçada O forrozinho tá gostoso demais O forrozinho tá gostoso demais